Três pontos que merecem destaque na análise sobre o debate. O primeiro debate é presidente, realizado na Bant na noite de hoje. Primeiro ponto, Bolsonaro fez um feroz ataque contra as mulheres, de ódio às mulheres. Ofendeu a jornalista Vera Magalhães, expressando toda a sua misoginia, que é marca do seu governo. Esse foi o principal fato político do debate e merece ser amplamente divulgado. A misoginia, o ódio do Bolsonaro às mulheres, especialmente às mulheres negras, às mulheres pobres, às mulheres jornalistas, às mulheres trabalhadoras, tem que ser divulgado, tem que ser denunciado. Esse é o principal fato do debate. Segundo aspecto, Ciro Gomes preferiu atacar mais o Lula do que o Bolsonaro. Uma decisão terrível do Ciro, que é de beneficiar o Bolsonaro na disputa contra o Lula. Lula e Bolsonaro não são iguais, o fascismo e o candidato do PT não são iguais. E o Ciro preferiu atacar mais o candidato do PT do que Bolsonaro. Assim, Ciro contribui para que Bolsonaro possa chegar no segundo turno. Terceiro fato, Lula teve alguns bons momentos, mas perdeu oportunidades importantes. Lula deveria ter citado os casos de corrupção da família Bolsonaro quando o Bolsonaro perguntou a ele sobre o tema. Lula poderia também ter apresentado propostas concretas sobre salário, emprego, renda e ficou somente relembrando do que aconteceu no seu governo.